Você sabe qual é o documento mais traduzido do mundo? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, divulgada em mais de 360 idiomas diferentes desde dezembro de 1948, quando representantes culturais e jurídicos de diversos países se reuniram em uma Assembleia Geral das Nações Unidas para discutir e pautar algumas diretrizes em proteção da humanidade. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é o advogado Álvaro Felipe, especialista em Direito Público. Álvaro, é isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde. Sou especialista e advogado na área de Direito Público, aqui na comarca de Jacareí, e viemos hoje tratar um pouquinho de um assunto bem vogue em várias perspectivas da sociedade. É, o Direitos Humanos, né, Álvaro? Ele tem, ele é bem definido, né, na Declaração, a gente tem a conceituação, mas ele também é interpretado de várias formas, né? De acordo com o interesse do grupo, da sociedade, você tem uma interpretação dos Direitos Humanos. Eu queria começar essa conversa com você conceituando para a gente o que é de fato, o que são de fato os Direitos Humanos. Bom, como você mesmo disse, Elton, hoje na sociedade vai depender de cada região, de cada localidade, de cada pessoa e cultura definir o que é Direitos Humanos. Os Direitos Humanos hoje nós temos na literatura jurídica uma conceituação básica, né? E para ser bem objetivo seria direito de ter direitos, entendeu? Hoje atrela-se muito Direitos Humanos ao mínimo existencial da pessoa, o mínimo com que ela precisa para viver bem em sociedade, o mínimo para que ela não esteja à margem da sociedade, entendeu? Mas, infelizmente, por algumas concepções um pouco mais radicais, essa conceituação um pouco diverge. Mas acaba caindo mesmo na questão do subjetivismo. Para cada um vai ter a sua concepção. Em que pese a nossa doutrina jurídica, a nossa literatura jurídica tem uma concepção que reduza bem, para tornar mais objetiva, a questão de ser o mínimo existencial da pessoa, cada pessoa vai ter no seu interior o que se entende, né? O que para ela é mínimo existencial. Então vai variar de pessoa a pessoa, de região a região, de povo para povo. Esse tema, ele sempre vem à tona, infelizmente, de uma maneira, geralmente, né? Não vamos generalizar, mas, assim, nos meios de comunicação, ele sempre é atrelado à defesa de determinadas parcelas da população, como, por exemplo, criminosa, ah, cadê os direitos humanos agora? A gente sempre vê esse tipo de expressão, esse tipo de colocação equivocada. Por que você acha que as pessoas têm essa interpretação de que os direitos humanos servem para proteger infratores, bandidos? Ah, o que acontece, isso é muito comum mesmo. No Brasil, aqui especificamente, os direitos humanos, ele teve uma evolução um pouco tardia. Ele, na verdade, após 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aqui no Brasil começa o movimento de direitos humanos, a discutir, a levar isso à frente, entre a década de final de 50 e 60. E, nessa época, de repente, nós temos a ditadura, o regime, o golpe militar em 1964, que vem e praticamente começa a perseguir as pessoas que encunhavam, né? Levavam os direitos humanos às classes menos favorecidas. E, nessa época, né? Hoje nós atrelamos, nós não, né? A sociedade em si atrela os direitos humanos ao direito do preso, ao direito do bandido, vamos dizer assim, porque, naquela época, na nossa história brasileira, o marco, a situação mais alta, né? Em ápice, foi a questão de pessoas serem presas, entendeu? Então, nós temos ali, a partir de, há praticamente, cerca de três décadas, praticamente, em regime militar, entendeu? Em ditadura. E isso só vem a modificar em 1988, com a Constituição Cidadã, Constituição de 88, vem e traz um rico rol de direitos e garantias fundamentais e modifica um pouco essa concepção. Mas, até trazer isso às mentes das pessoas, ainda nós temos essa situação de atrelar os direitos humanos ao direito do preso. E, inclusive, o que acontece também, além disso, além dessa perseguição, as pessoas que tentavam encunhar a bandeira dos direitos humanos como perseguidores, traidores da pátria, dentro do regime ditatorial, ainda tivemos a situação de que, na primeira década, na década de 90, na década de 90, tivemos, por exemplo, o massacre do Carandiru. Então, tivemos situações em que, justamente, foram os presos que estiveram expostos na mídia e, por isso, sempre que se fala em direitos humanos, se atrela a eles. Mas é importante lembrar que a conceituação, hoje, já é pacífica, tranquilo, na literatura jurídica, de que, hoje, os direitos humanos não se limitam a um direito de um preso. Ele, hoje, aliás, inclui um direito ao meio ambiente ígido, ecologicamente ígido, um direito até mesmo dos animais, porque, hoje, tem-se a questão de que muitas famílias, os próprios animais domésticos, fazem parte, tem-se um sentimento por eles, tem um afeto muito grande. Isso parece pequeno, mas, até recentemente, não me recordo, não li o acordo específico, a decisão do STJ, mas, recentemente, teve, justamente, uma separação entre um casal no qual discutia-se a guarda compartilhada do animal. Então, hoje, direitos humanos, em que pese, nós temos essa história atrelando aos direitos presos, mas é importante lembrar que ele é amplo. A gente tem a declaração, não sei se seria correto afirmar, mas ela também, ela foi criada, a declaração universal, no momento do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde a humanidade presenciou uma barbárie, os campos de concentração nazistas e coisas assim, que durante muitos anos as pessoas nem sabiam que existia isso tudo, mas você acha que, nesses mais de 60 anos da declaração, mudou-se as questões, essas questões se transformaram, ou ainda temos os mesmos direitos não sendo respeitados, não sendo... Porque a gente pode falar de barbárie no mundo atual, a gente vê esse fenômeno migratório que está invadindo a Europa, as pessoas falam muito disso, mas aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente vê a questão indígena, quer dizer, mudou o mundo? De fato, após a Segunda Guerra Mundial, de frente à barbárie que nós vimos com o nazismo, e os regimes ditatoriais, nós temos justamente a declaração dos direitos humanos trazendo o enfoque da fraternidade, tá? Então, hoje, a partir de então, nesse momento contemporâneo, nós falamos da questão da fraternidade entre os povos, e isso falamos de cidadãos do mundo, para o mundo. Então, não importa, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Síria, que a gente está vendo, estamos vendo essa situação delicada, mas a questão é que, realmente, é uma humanidade que deve ser verificada para todos, entendeu? E uma fraternidade que deve haver entre um povo brasileiro e um povo americano, um povo brasileiro e um povo inglês, seja como for. E, hoje, o que nós vemos em que pese, seja um dos pontos dos direitos humanos à impossibilidade de retrocesso, nós vemos, infelizmente, não é um retrocesso, mas, em algumas áreas, em algumas regiões do mundo, de fato, uma certa paralisação dessa evolução, entendeu? Então, veja que os direitos humanos, ele vem com a preocupação de, justamente, proteger o menos favorecido, mas, infelizmente, hoje, em algumas regiões, em razão da cultura, em razão da falta de desenvolvimento econômico, essa questão ainda não evoluiu. Então, o que nós falamos, o que nós podemos perceber hoje é que, em determinadas regiões do mundo, nós temos uma evolução dos direitos humanos, mas, em outras partes, em razão de cultura, em razão de desenvolvimento econômico, ela ainda está andando aos poucos, né? Então, em algumas partes, nós podemos ver aí que nem em todo lugar tivemos uma evolução congruente ao mesmo tempo. E no Brasil? No Brasil, é delicado, porque nós temos regiões mais evoluídas e menos evoluídas. Nós temos a questão do Nordeste, a questão do Norte, como você falou, nós temos no Amazonas uma região indígena, bem delicada a questão da evolução e aplicação dos direitos humanos para os indígenas, entendeu? Nós vemos fazendeiros lá numa situação delicada de perseguição, de morte a tribos indígenas. Então, como eu disse, a evolução dos direitos humanos, ela carece hoje de um foco, de um olhar mais atento do administrador, entendeu? Então, hoje, o poder executivo, não só o poder executivo, mas na implementação de políticas públicas, mas o poder legislativo na fiscalização, o poder executivo, o poder judiciário na aplicação, na força coercitiva de aplicação das políticas públicas, tem que ter um olhar mais atento. enquanto não houver um olhar efetivo, isso não se fala na questão de existir direitos e garantias na Constituição e em leis esparsas assegurando a esses indígenas e aqui dentro do Brasil e em algumas regiões, menos evoluíza. A questão é, efetivamente, sair da questão de se preocupar e executar. Hoje, aqui no Brasil, sendo bem objetivo no que você perguntou agora, nós não temos, e isso é notório, seria prescindível um estudo aprofundado para vermos que em determinadas regiões nós temos direitos humanos sendo respeitados e mesmo assim não é de uma forma genérica porque enquanto temos crianças e adolescentes sendo explorados em determinados pontos, temos outras situações, por exemplo, trabalhos sendo enaltecidos, entendeu? Em outras regiões, nem tanto. Em outras regiões que nem genericamente temos um ou outro e olhe lá. Então, hoje no Brasil, carece muito de implementação efetiva de políticas públicas para podermos falar de que os direitos humanos no Brasil estão evoluindo. Isso não quer dizer que nós não tivemos uma evolução. Tivemos uma boa evolução comparado aos regimes anteriores, condicionais, e da Constituição de 88 para cá. Mas o que falta hoje e a nossa Constituição tem várias emendas condicionais e existe uma grande crítica jurídica da qual eu tomo, eu comungo, é de que está havendo uma inflação legislativa desnecessária. Hoje o que falta é implementação. a descrença no Legislativo, no Executivo, é de implementação. Porque direitos e garantias fundamentais nós temos e de todos os pontos de vista possíveis. Essa é uma questão. Existem as leis que são criadas contemplando esses direitos, existe essa dificuldade de implementação. Você acha que muitas situações de desrespeito aos direitos humanos, ocorrem por uma desinformação, por uma naturalização da diferença? Alguns grupos acham que tem direito em relação a outro grupo de pessoas, é um direito natural que eles têm por ter mais poder econômico ou seja lá que tipo de diferenciação eles justifiquem? Ou você acha que essas violações ocorrem justamente pela falta da implementação da lei e de se cumprir mesmo e punir aqueles que se respeitam aos direitos humanos? Esse é um ponto bem discutido na doutrina. É a questão de implementação e por que não é implementado. Hoje nós estamos de frente a uma inflação legislativa, chamamos isso de legislação simbólica também, as questões de trazer leis, criar leis apenas para resolver problemas imediatos e a criação de leis não resolve. Entendeu? Então, a grande questão de não implementação e que nós discutimos hoje é a descrença. Hoje, por exemplo, trazendo um pouco para a esfera penal, somente para termos uma ideia e visualizarmos a esfera de direitos humanos, na esfera penal temos crimes que simplesmente compensa realizá-los, compensa consumar crimes. A nossa, temos uma lei de crimes tributários que justamente prevê que aquele que sonegou se vier a pagar o débito antes da denúncia, ele tem a extinção da punibilidade. Então, hoje, um empresário que sonega se vier a ser descoberto, ele pagará o valor próximo daquilo que a Receita Federal ou os órgãos fiscalizadores apuraram e ele, geralmente, não é o valor efetivo, porque muitos valores ficam omissos, pagará a multa junto a esse valor e sairá impune. Então, compensa cometer crimes. Então, por que eu digo isso? Trazendo para a esfera dos direitos humanos e para qualquer esfera hoje no Brasil. A questão de criação legislativa não é a solução, a questão é a efetiva aplicação. Se nós hoje tivéssemos um poder executivo implementando políticas públicas e mantendo elas efetivas, fiscalizando, nós teríamos maior índice de respeito à lei. O que falta, a falta de observância da lei está justamente, isso não sou eu quem falo, justamente a maior parte da literatura jurídica hoje é de que realmente há uma descrença no legislativo, há uma descrença nas leis, porque elas são feitas, porém, são feitas de formas banalizadas para atender um anseio da sociedade, uma resposta imediata para ter a sensação de resolução do problema, porém, elas não são implementadas. E aí, isso acaba incentivando psicologicamente essas pessoas a continuarem a desrespeitar. no momento em que não tivermos uma legislação tão expansiva como temos, mas tivermos uma maior implementação, maior fiscalização e fiscalização idônea, com certeza nós teremos pessoas respeitando, com certeza nós teremos a eficácia da lei. Até então, falta eficácia, não é que falta eficácia, eficácia existe. O que falta é o desejo de cumprir na esperança e na confiança de que não será penalizado. Você acredita que a falta de acesso a alguns serviços públicos essenciais, como por exemplo, a saúde, moradia, ou a falta d'água, por exemplo, essas são questões que também perpassam o tema dos direitos humanos? Sim, sim. A declaração de direitos humanos, de um modo geral, nós vamos ver nela a confirmação de que ao ser humano deve ser garantido o mínimo existencial. dentro do mínimo existencial em políticas públicas está o direito a um meio ambiente rígido, nele considerado água, saneamento básico, que está no esgotamento público, questão de alimentação, lazer. Então, no momento em que nós temos um Estado, um Estado que arrecada bem, hoje a situação do Brasil não é de pobre, jamais, hoje o que existe é uma falta de implementação dessas rendas, uma falta de distribuição correta dessas rendas. Nossos administradores, isso não é uma crítica a um ou outro especificamente, mas é de um modo geral, hoje nós, e isso incluindo não a quem está no poder apenas, mas a toda a administração, a todo o corpo daquele órgão, o que falta é uma correta distribuição dessa renda. No momento em que nós tivermos uma melhor distribuição e as pessoas tiverem mais acesso a uma boa educação, porque hoje o que é importante é saber, as pessoas às vezes vão confundir ter uma igualdade formal como se estivesse real, e isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, ela tem a crença de que, bom, o Estado me dá educação, temos escolas estaduais em todos os lugares, mas nós temos professores com salários defasados e por causa disso não se sentem motivados a dar uma boa aula, entendeu? Outros, por uma falta de questão de continuidade de capacitação que o Estado necessita buscar, enfim, de um modo geral, sem dúvidas, um olhar mais atento do Estado à implementação dessas políticas básicas, não tenha dúvidas de que o ser humano terá um crescimento, terá uma evolução com mais consciência, e tendo mais consciência, ele não só terá seus direitos humanos garantidos, mas como ele garantirá os outros. aí nós voltamos à questão da fraternidade, que é talvez a base do que foi reflexo para nós nascermos os direitos humanos, a declaração dos direitos humanos de 1948 diante do pós-guerra. Muito bem, esse foi o primeiro bloco que termina aqui, mas a conversa sobre direitos humanos prossegue após o nosso pequeno intervalo. Espero você. Tchau.